Ai, minha filha me largou, que fiel filha da puta Meu amor me deixou, que abo mais filha da puta Hoje eu tô de piste, hoje eu turmo é na favela Afogo minhas mágoas em um band de perversas Afogo minhas mágoas em um band de perversas Só me espera, morro da alvoca Só me espera, que que você dá, que que você dá Me diga, São João de Merite, terra da putaria Da piquins cueca, que te inserta Pensa com a chaca, pensa com a chaca, pensa com a chaca Pensa com a chaca, pensa com a chaca, pensa com a chaca Ele bate em mim, ele sai que pito, um cabelinho colorido Tô botando nela, tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela Tiano SJM, hoje eu tô revoltado com a vida Eu vou lavar minha esposa, eu vou sair pra puta rir Tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela Meio, filho, filha da puta Meu amor me deixou, que é bom mais filha da puta Hoje eu tô de piste Hoje eu turmo é na favela Afogo minhas mágoas Em um monte de perversas Afogo minhas mágoas Em um monte de perversas Ei! Só me espera, morta alvoca Só me espera, que que senta Tá piquinho escureca, que que senta Ele bate em mim, ele saque em mim Tô botando nela, tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela Biana, SJRN, Benjim, São João de Merite, terra da putaria